E os meninos do vôlei de praia de Três Lagos, pode encher a tela, diretor? Ó, medalha de bronze, tá aqui ó, terceiro lugar, o Hendrick e o Eric conquistaram a medalha de bronze na categoria Sub-17 na segunda etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia. A competição aconteceu no último final de semana em Campo Grande. O torneio foi realizado pela Federação de Vôleibol de Mato Grosso do Sul no masculino. O ouro foi o pai, o Guilherme e Rafael, bispo de Campo Grande, que superaram na decisão a dupla Caio, Eduardo e Matheus, também de Campo Grande, por 25 e 23. O Hendrick e o Eric de Três Lagos acabaram aí na terceira posição. Ô pessoal da... como é o nome daquela escola lá, Ricardinho? Esqueci agora, Lulupa. Lolopa? Lulupa? Lulopa? Luloca? É Luloca? É Luloca? Luiz? Luloca. Hã? Luloca? Luiz? Não sei do que, eu acabei esquecendo. Ô pessoal, estamos aqui divulgando, estamos aqui incentivando essa meninada aqui, ó. Ajuda nós aí também, né? Ajuda aí, ligamos cedo, vocês aí, ó, precisão de alguém vir aqui, marcar entrevista, mostrar. A gente tem a Ana Rita no voleibol feminino, que faz bonito. A gente quer mostrar aos garotos também, que esses meninos fizeram bonito demais. Luiz Lopes de Carvalho. Luiz Lopes de Carvalho. Boa, Ricardinho. O Google aqui do estúdio. Bom, dado o recado, parabéns à garotada aí do Luiz Lopes de Carvalho.